Por que será que parece tão mais fácil reclamar da vida? Por que é que nós temos uma certa tendência a ficarmos insatisfeitos e achar que estamos muito longe de tudo aquilo que sonhamos? Por que a grama do vizinho parece ser tão mais verde que a nossa? Será que é tão difícil olhar para a nossa vida e para nós com o mesmo olhar que lançamos para os outros? Nós precisamos aprender a ter orgulho do que somos, do que fazemos e do que temos. Precisamos ser menos críticos e menos cruéis conosco. Precisamos saber relevar as nossas falhas e fraquezas e saber celebrar as pequenas conquistas do dia a dia. Os nossos dias são feitos de pequenos passos e é com o sucesso dos pequenos passos que vamos chegar onde queremos. E é com esse olhar generoso sobre mim e sobre a minha vida que eu agradeço a Deus. agradeço a Deus por tudo que alcancei até hoje, até agora. Eu reconheço o meu esforço e me reconcilio com os meus fracassos, porque eu sei que nenhum deles foi grande o suficiente para me fazer desistir. Pelo contrário, os meus erros me ajudaram a crescer. muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, por tudo de bom, mas também por tudo de mal que é colocado no meu caminho. pois aquilo que não me traz felicidade, me permite reconhecê-la quando chega em minha vida. Que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, seus planos e os seus projetos grandemente. E que você continue buscando aquilo que é seu e reconhecendo tudo que Deus já te deu de bom. Bora começar tudo de novo?